O que o Sindicato das Empresas de Internet do Estado de São Paulo está fazendo na Futurecom 2014? Então, a gente decidiu participar esse ano da Futuricon, dentro do stand da Branete aqui, para poder mostrar que o sindicato existe. O sindicato é novo, ele surgiu em 2006, e muitas empresas de internet ainda não estão conhecendo esse sindicato. Os contadores mais antigos colocam as empresas de internet em sindicatos de informática, né? E o lugar delas correto é no sindicato das empresas de internet, que tem cláusulas corretas na Convenção Coletiva de Trabalho, apropriadas ao setor, que suprem as necessidades das relações trabalhistas que as empresas de internet precisam, sobre aviso, banco de horas e tudo mais. E, às vezes, elas estão alocadas em sindicatos errados porque não conhecem que existe o sindicato. Então, nossa vinda aqui é mais para apresentar o sindicato, mostrar o trabalho dele, as palestras, os cursos que nós oferecemos, sem qualquer custo para as empresas do setor, e mostrar que o sindicato está aí para defender os interesses da categoria na área de relações trabalhistas, conjunto aos sindicatos trabalhadores. Quantos provedores vocês têm hoje? Então, em São Paulo, no estado de São Paulo, que é a nossa abrangência, são 2 mil quase provedores, empresas de internet, né? Um pouco mais abrangente que só provedores. E sindicalizados conosco são perto de 400. empresas grandes, como o UOL, Terra, IG, empresas pequenas, como a minha, a CTI, como empresas do setor em geral. O sindicato não está lá para defender as grandes, as médias, as pequenas, é todo o setor. Defender as regras trabalhistas que a CLT faz as leis e depois são reguladas pelas convenções coletivas assinadas entre dois sindicatos, o patronal e os trabalhadores. Nós somos o patronal. Obrigado. Obrigado.